E aí, né, São Antônio? A gente já tá já pagando o resto da encanação, né? Buscando esbota aí que a gente comprou pra fazer encanação, né? A gente já pagou o cimento, tá faltando aí R$ 283,00, viu, pessoal? Que maravilha! Que benção, pessoal! Eu pensei que não ia andar tão rápido assim, mas andou, graças a Deus! Deus tá tocando no coração do pessoal. E eles tão chegando aí com pouco que pode, com que Deus toque no seu coração, a gente tá conseguindo. E vai conseguir muito mais, se Deus quiser. A gente vai terminar de pagar os R$ 283,00, aí a gente já pode começar campanha juntando pras portas. Porque aí as portas pra fazer, pessoal, é assim, a gente tem que dar 50% de entrada pra ele fazer as duas portas e as duas janelas de fora, viu? Então a gente tem que dar 50% de entrada, sempre assim, pra poder eles comprar o material e fazer as portas. Então, se as portas for R$ 1.800,00, quando eu fiz a base lá, né, R$ 1.800,00 a R$ 1.900,00, A gente tem que dar, né, R$ 900,00 de entrada pra poder começar a fazer as portas, né? Aí quando ele fez as portas, a gente paga o restante e eles vêm entregar, viu? Então é assim, então fez, apareceu aí os 50%, a gente arrecadou, a gente vai lá e manda os meninos fazer as portas, né? A gente vai arrecadando, trabalhando, né, de acordo com o que Deus for mandando aí as doações, né, Santana? E a gente vai pagar o resto, eles vêm trazer a porta, nós põe os meninos pra sentar, é não? Então vamos terminar de quitar esses R$ 283,00 que faltam na encanação, né? E vamos caminhar pras portas, se Deus quiser, é não? Tem dois sacos de cimento ali, se aparecer mais uns três ou quatro aí, a gente já vai botando os meninos pra ir dando uma rebocadinha, é não? É, rebocando aí as paredes que não vai pegando tomada, que não precisa de canduíte, né? As paredes que não vai pegar encanação de água, a gente já vai rebocando, né? É, e aos poucos vai dando tudo certo, se Deus quiser, né? Nós botando as portas ali fora, hein? Ó, botando as portas de fora, a porta já pode fazer a rede pra dar uma boa. Aí, senhor Antônio, já pode fechar a porta ali, trabalhando muito tranquilo, Se alguém chegar, ela tem que bater. Antônio? Tem que bater a porta, na porta primeiro. Antônio, tem alguém em casa? Ô! Tem jeito aí? Tem! Fácil! Agora tem porta, tá próximo, tá próximo, se Deus quiser, viu? O telhado ficou primeiro, gente, graças a Deus, pensa que eu tenho. Então é isso aí, pessoal, ó. Não pare de admirar o telhado, viu? Esse telhado ficou lindo, graças a Deus, abençoado por Deus aí, né, pessoal? Ficou filé, telhadinho da casa do senhor Antônio aí, dos seus quatro filhos. Viu, meu povo? Vamos compartilhar bastante nossa campanha. Que Deus abençoe a vida de todos vocês aí, viu, meu irmão? Vamos em busca de quitar esses R$ 283,00. Né, senhor Antônio? E vamos para a campanha das portas e janelas, viu, meu irmão? Deus vai abençoar, vai aparecer o meio da gente, né, fazer aí o resto das coisas que tem que fazer. Aqui, pessoal, o senhor Antônio tá jogando na terra aqui, né? Ele joga umas 10 carroças, 20, aí planeia e taca água em cima, né? Agora ele tá terminando de jogar mais umas carroças aí pra espalhar e jogar água pra poder compactar. Que Deus abençoe aí todos vocês que puder nos ajudar, que puder, né, fazer qualquer doação aí pra família de São Antônio, nós pais e quatro filhos aqui do sertão. A gente tá aqui numa lua de 40 graus, né, senhor Antônio? A gente tá aqui numa lua de 40 graus, hein? O sol tá quente, né? Tá quente, viu? O senhor Antônio tá terminando de jogar a casa de aterro aqui pra dentro. Depois a gente vai dar mais uma planeada aqui, né, a rachada de terra, de aterro que tem por aqui, ó. Uma planeada aqui pra poder nós render aterro também pra lá, pra dar pra aterrar tudo pra gente começar a comprar mais, né, São Antônio? Porque já foi aterro com força. Graças a Deus. Então é isso aí, né, gente? O senhor Antônio tá aqui pegado, o Luan não pôde ir modar as aulas, tá tendo aula pra ele. O senhor Antônio tá aqui de pouco, porque pra nós não quebrar a carroça que ainda tem o resto do reboco pra nós fazer com ela, né, São Antônio? É isso aí, meu povo. Faz a hora. Agradeço muito porque já fizeram e quem puder ajudar pode ajudar aqui, eu agradeço muito mais. Agradecer por mais essa etapa, né, São Antônio? Mais essa etapa. Qual? A do? Do piso. Do contrapiso, né? Sim. Já outra dessas encanações, enfim. É isso aí, São Antônio. Cada etapa, né? É uma vitória, é um passo a mais próximo do senhor. E seu lazinho tá pronto aí dos meninos e se mudar, né, São Antônio? É isso aí, São Antônio. São Antônio tá certo. Já mesmo. Cada passo, né? Cada etapa, como nós dizemos aqui, né, São Antônio? E não compartilhar com qualquer coisa, com qualquer quantia, não marca a quantia. É porque vai estar ajudando, né, São Antônio? Vai estar ajudando, né, São Antônio? A gente dá mais um passo. Mais um, outro passo pode estar frente. Já nem outra coisa. Porque a gente não pode, né? É, porque a gente não pode. Se eu pudesse, minhas possibilidades, eu tinha feito certo nisso e não parecia isso. Então, é isso aí, né, São Antônio? Faz o negócio de dificuldade, se eu puder. Porque aí, se não chegar ajuda do pessoal, vai ficar deixei daqui. É, aí fica ruim. Mas não tem condição de finalizar, né, São Antônio? Outra, eu não tinha condição nem de passar o terreno. Por nome do senhor, né? Sim. Quanto mais fazer uma coisa dessa aqui. É, o que o São Antônio tá dizendo, pessoal, porque um pai, tendo que cuidar de quatro filhos pequenos daquele jeito, sem ter quem ajude pra cuidar. Pra trabalhar, pra sustentar. Todo centavinho que pega, tem que comprar coisa. Porque criança precisa de calçado, precisa de roupa, precisa de comida. Precisa de um lanche, pessoal. Porque vocês sabem que criança em fase de crescimento, qualquer coisinha tá pedindo. Tá chorando com fome, quer um lanche, pai, quer uma bolacha, quer uma coisa e tal. Isso aí corta o coração de qualquer pai e acaba com qualquer pai de família. Isso aí tem uma coisa. Deus, se for possível, Deus tem comida. Pra eles. Isso aí. É assim que um bom pai faz, São Antônio. É porque esse povo, o senhor deixa eu comer. E dá pra eles, né? Deixa pra eles. Se menos eles comendo, tá bom demais. Já tá bom pro senhor, né? Tá bom pra eles. Já dorme satisfeito. Não, aí tu vai ficar assim comendo. Não tem nada. Se der pra todo mundo, Deus. Se não der, deu pra eles. Deu pra eles, tá bom demais. É isso aí, São Antônio. Que importante eles comendo. Eles estão comendo, tudo bem. Eles estão comendo, estão bebendo. A gente dorme com fome, mas dorme com a consciência tranquila, né, São Antônio? Eu tô tranquilo, tô sabendo que eles estão comendo, estão bebendo. Estão com barriga cheia, isso aí. Eu tô vendo na hora, mas eu acho que eu tô mais ansioso que o senhor, São Antônio. Pra ver aquela meninada já aqui dentro, viu? A parte é a coisa. Aquele camarada mesmo. Deu chegar aqui. É. As escolas de tempo integral. A creche. A creche pra Luísa e pro Edson. Certeza aí. Né? Que eles estão, são novos ainda. Estão começando aí no prézinho, na primeira série. Aí já pega a creche. E o Luan mais a Laiane tem a escola Tempo Integral. Eles passam o dia todo. Toma café, almoça lá e lancha da tarde. Só vão chegar lá pra 5 horas, só pra jantar em casa. Né, não? Então é uma benção demais. É. Estiver aqui na rua vai ser bom demais. E a creche também é o dia todo. E tem como trabalhar, professor. Tem como trabalhar, porque a creche o senhor vai botar o Edson e a Luísa. O dia todo. A Laiane e o Luan vão ficar na escola Tempo Integral, que é o dia todo também. Come lá. E o senhor vai ter o dia todo pra trabalhar, né? O serviço que arrumar, com a coisinha que for vender, o que for pra poder trazer uma rendinha pra dentro de casa, o senhor vai ter tempo de correr atrás, né? Vai ser uma benção de Deus. Eu tô com um negócio tocando no meu coração aqui. Não sei se tá tocando no do senhor, nem dos meninos, viu? Mas eu tenho fé em Deus e tô com essa fé, né? Em Deus e no pessoal do canal aí todinho. Que o senhor já vai entrar o ano morando aqui, se Deus quiser. Falta dois meses, né, pessoal? Falta três. Faltou outubro, novembro e dezembro ainda, né, Santana? É. Então eu tenho fé em Deus aí que a gente... O senhor já vai entrar o ano aí já morando na casinha do senhor, né? Nem que não tenha ponta de tudo. É. Mas, tendo energia ligada, água encanada e as portas sentadas, nós vamos mexendo no resto do reto que o povo vai mandando aí e Deus vai arrudando nós, né, Santana? Vamos mexer no reto depois. Então pronto, é isso aí. Eu tenho fé em Deus. Eu tô acerto para esse sentimento aí, viu? O que importa é estar nas portas fechadas. Tendo algo em luz. E tendo algo em luz. Se Deus quiser. O resto acaba... Vai se virando de pouco, né, Santana? Vai se virando. É isso aí, gente. Se Deus quiser vai dar tudo certo. Compartilha aí a campanha. Nosso pai de quatro filhos aí, senhor Antônio aqui, nosso pai de quatro filhos do sertão, viu, gente? O que puder ajudar a nós, até com compartilhamento, com pedindo para o pessoal, para os familiares, para os amigos. Pessoal, ajuda a campanha aqui de senhor Antônio, nosso pai de quatro filhos lá de Serra Talhada. Tá prestando ajudinha aí. Qualquer ajuda que você der. Um real, dois real, o que apareça, gente. Para nós comprar o material. Esquece não é refinha, não. Tem a refinha da churrasqueira e a refinha do celular aí para vocês ajudarem a gente também, né, senhor Antônio? Quem não puder, não quiser dar a sua doação diretamente, compra o número da rifa aí, da churrasqueira ou do celular, que vai estar ajudando do mesmo jeito, pessoal. O dinheiro é arrecadado para poder nós ajudar na construção da casa de senhor Antônio. E tem também quem quiser ser membro, porque você sendo membro do canal JP Setoncial, vai estar ajudando perante o YouTube aí, que o YouTube está vendo. Vocês estão gostando do canal, estão gostando da campanha de senhor Antônio. E a quantia de seja membro, eu vou destinar. Esse ano de 2022 eu fiz a promessa dentro do começo do ano. Estou botando tudo para as famílias. Para a família de senhor Antônio, família de senhor Antônio, qualquer família que estiver aí no canal, que a gente estiver ajudando com alimento, com construção, com o que for, a gente está botando na comissão do seja membro. Então seja membro, você vai estar ajudando do mesmo jeito, com a rifa, com o que você puder ajudar, com visualização, com like, com compartilhamento. E a gente só tem a agradecer a todos vocês. Não é não, senhor Antônio? Que Deus abençoe todos vocês, porque a gente não pode agradecer de outra forma. A gente entrega vocês e a família de vocês na mão de Deus aí, que Deus restore tudo o que tiver de ruim na vida de vocês, faça mudar para ser bom e multiplicar. Beleza? Não é não, senhor Antônio? E até o próximo vídeo. Com muita felicidade e alegria.